Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, vamos lá para mais um episódio aqui da nossa série, né? Hoje aqui a gente vai pegar o Donte, que já é herói, né? Deixa eu assumir ele. E aí já tem potência, é um dos novos sobreviventes esse aqui, né? Tá dando uma olhada aqui, parece que ele tá dando uma travada ali. Mas já pedindo aí para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né pessoal? Dá aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal, beleza? E acompanha até o fim o episódio, né? E muito importante também, né pessoal? Deixa um comentário aí, que isso é muito importante também para eu saber o que vocês estão achando da série, né? Se estão curtindo, se não estão curtindo, né? Só vocês comentando aí para eu saber isso, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu acho que a gente andou pegando... Desmembradela, silencioso, só a letalidade ali que é bem mais... Bem mais baixa não, né? Um pouquinho, né? Não é tão mais baixa assim. E vamos ver o que eu vou fazer agora. Ele tem potência, eu podia pegar e destruir um núcleo, né? A gente podia estar fazendo isso. Pegar um núcleo aí que esteja perto do enclave, esse aqui. Pode ser esse aqui também, né? Um que seja bom aí para a gente ir na potência. Esse aqui mesmo é bom para a gente ir na potência. Ele tem medicamento, tem comida. Aí uma coisa que eu queria ver também... É isso aqui, ó. Já começar a construção do quartel aqui, tá? Eu vou começar a fazer isso. Dá ele ali. Depois eu vejo aí que a gente está colocando o líder que a gente precisa, né? Aqui você sabe que eu gosto sempre de estar deitando ali. O pessoal falando alguma coisa ali agora. Vamos pegar aqui, latinha, medicamento, molotov, molotov, né? Bloqueador de odô, essas coisas a gente não tem ainda. Tem o radinho ali? Tem, que daria para levar. Acho que a gente vai... Traer mais zumbis, né? Mas vamos nessa. Só pegar o canabo aqui logo. E vamos embora. Partiu lá cuidar desse núcleo. Moral do enclave, empolgação, né? Moral alta é bom, né, pessoal? Porque eles acabam trazendo recursos para a base, né? Vocês sabem disso, né? Que eles acabam trazendo recursos para a base. A gente tem moral baixa. Além de não trazer recursos, pode ter briga. Pode... É só não trazer, né? Recursos. E ainda... Levarem recursos embora, né? Tem isso também. Gastar recursos para melhorar o moral, né? Eles gastam combustível, gastam comida. Ou gastam munição para se divertir atirando. Coisa assim. Vamos lá. Agora eu estou pela missão daquele enclave lá. Agora eu vou colocar um pacote de lanches nutritivos, né? É pouca coisa, né? Mas... Colocando. Agora eu vou ver se a gente vai... Vai tendo recurso de sobra lá para nós. Não queria atropelar, mas agora foi. Já estamos chegando ali, né? Já estamos chegando ali, né? A gente destruir este núcleo aqui agora. Vem, zumbi. Eu tenho um resgatório. Opa. Pode que eu deixo me... Me pegarem ali. Vai, corre, corre. Cestos ali no fogo. Vem. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou errado, tá? Parado aqui no nada, assim. Abrindo ali, ó. Eu tenho que passar esses zumbis aqui logo antes de começar, né? Caraca. Meia hora ali na... Naquela seninha. Morre. Tem um zumbi ali dentro, será? Uma maciota, né? Smurra como a toda a cidade morre. Vamos pegar esse aqui. Inteligência ali, o pano. E, vamos embora. Pega o canábula, né? Ele tem... A vida ali dele é baixa, mas... A mina é alta, né? O selvagem estava grudado em mim ali, não me errei. Sai, ó, selvagem. Errou. Ah, faltou. Só um tiro ali pra finalizar. Caraca, o que é isso? Uma bugada ali que deu. Vai, vai, vai. Vai. Vamo cair. Beleza. Morreu. Foi, né? Deixa eu usar um medicamento aqui só. Pra dar uma... Tentar chamar aqueles zumbis lá pra fora, lá. Pra eles não me... Não me incomodar. Certo. Como é que... Eu acabei atraindo o zumbi pra cima de mim ali também. Son, ro. Se senta bem e pronta para trabalhar. Ah, sério, não deu? Pra finalizar ali ainda? Ah, quis exagerar ali agora também, né? A galera ali. Tem um do outro lado. Cada passo nos traz mais perto para reclamar esta tânsito. Eita! Ixi! Sumiu! Uou! Caraca! Escravos de sobrevivência espessos, materiais para todos! Vem zumbi! Já era! Tá evoluindo em luta, né? Mais núcleo aqui destruído. A gente acordou com algum outro. Não, não. Ah, esse aí foi o enclave aquele lá do... do garra vermelha, né? Agora eu tenho que conseguir material pra levar pra eles. Vamos ver o que a gente faz. É só pegar essas peças aqui. Eu vou ter que matar esses. Cala a boca. Ele conseguiu me dar um tapa ainda, né? Ai, ô, zumbisada. Eu peguei. Cala a boca. A gente mata um, o outro já tá querendo, já. Vem, errar pra atrair mais. Mais zumbi. Acabaram de colocar mais. Eu quero esvaziar ali o núcleo, né? Mas não tão deixando. É, vão deixar ou não vão? Lá dentro tem zumbi? Acho que não, né? Tem sim. Esses aqui tem aqueles lá ainda. Vem, zumbi também. Beleza. Catando essas amostras aqui logo pra nós. Tem mais uma. O zumbi parece que tá meio bugado lá, né? Ó. Vixe, me acertou primeiro. Morre. Vamos agora descansar. Deixa eu só... Encostar aqui a porta. Eu quero ver o núcleo primeiro aqui. Medicamento, não tem. Achei que ia ter material, pelo menos, aqui pra nós. Aqui mais medicamento. Essa besta. Mochilinha ali é de 8 libras. Essa aqui também é, né? Deixa eu largar essas coisas no carro aqui agora. Aí a gente vê o que que a gente vai estar fazendo. Guarda isso aqui, isso aqui. Guarda isso aqui, né? Acho que eu tinha um ataque de drone pra ter usado. Beleza. Agora aqui tem comida e medicamento ainda. Aqui veio um... Aqui vai ter o medicamento, né? Olha, acho que eu já... Largar logo lá. Uma coisa é eu passar num posto avançado, tá? Pra ele tá limpando esse meu... Meu inventário. Vamos ver se a gente tiver ali o material que a gente... Precisa ali. Menos um em comida, menos um remédio. Com essas peças ali eu vou... Olha, cadê o último container? Tem mais um container. Acho que não vai ter comida, né? Não teve. Beleza. Ah, show de bola. Vamos embora. Posto avançado, eu tenho um aqui. A gente passa ali. Deixa eu só ver o que esse enclave tem pra... Pra negociar. Sei que eu acho que faz pouco tempo que eu passei aqui, né? Eles não tem material, né? Não, mas eles tem munição. Mas aqui, ó... Deixa eu já fazer isso aqui, isso aqui... A munição pra mim é mais... Mais importante, né, pessoal? No momento aí pra gente estar levando. Só ali pra... Garantir, né? Que não vai vir, ó... No carro. Vamos ver se a gente ajuda esse enclave lá agora. Que não é aliado, né? Mas aí vamos tentar tornar esse enclave aliado aí pra estar nos ajudando. Beleza. O medicamento eu posso passar pra dentro da base. E os dois, que eu tô precisando fazer cura. Tá? Tô precisando fazer cura da peste. Ixi... Roda de berrador ali. Cheguei. Eu vou ver de consertar esse nosso... Carro também, né? Isso. Beleza. Depositar ali o saco. Tranquilo. Agora eu guardo isso aqui, né? Molotov não. A medicamento era bom usar um, né? Não tem nenhum desse aqui, né? Só reparar aqui. Pegar o kit de reparo também pra gente dar reparada no carro. E aí, pessoal, o que vocês estão achando da série? Estão curtindo ainda? Não estão mais, né? Eu já tenho uma série, uma próxima série aí já em mente pra estar fazendo quando a gente terminar essa aqui. Só temos que levar essa aqui primeiro, até o fim primeiro, né? Pra depois a gente... Tá vendo essa próxima série. Recicla ali, ali, né? Eu vim aqui rapidinho. Consigo usar daqui? Não. E eu consigo produzir daquilo lá? Também não, né? Então tá. Vai ter que ser... Olha aqui, ó. Ficou pronto, né? Agora esse aqui, para deixar com oito camas, eu preciso do líder militar. Agora, no momento, isso aqui tá me dando... Aí eu dobraria. Certo? E é o que eu vou fazer. Porque aí eu vou tirar essa aqui. Fora. Atividade sobrevivente. Que é aqui do ladinho, mas... Não vou ir. Ali, agora eu tenho que passar nesses... Estou quase com a peste, né? Mas tranquilo, vambora. Vou passar naqueles enclaves ali. Deixa eu só descer do carro rapidinho. Ver o que tem de item aqui pra negociar já também. Que eu vou passar ali e ver o que é que eles têm pra... Essa aqui já não tem nada, né? Praticamente. Batedeira. Estação de cozinha pra acelerar suas ações. Não, não é interessante, né? Isso aqui eu também não preciso, porque eu tenho água na base. E o posto avançado que eu tô querendo pegar agora... É pegar um posto avançado de eletricidade pra nós. Vamos lá torcer que um desses enclaves aqui agora tenha material pra negociar com a gente. Vem, zumbi, vem. Vem, que quer vir? Deixa eu te passar logo. A luta evolui um pouco mais. E aí, Tristão. Olha aí, ó. Aí sim. Certeiro, né? Combustível, né? Sempre quero. Aqui vai, aqui vai, né? Show de bola. Tô com 1.299 de influência. Tá, beleza. Consegui o saco de materiais. Agora só vamos lá levar pra eles e completar mais essa missão. Qualquer coisa, se der tempo, a gente vai vir no sobrevivente ali. Atividade sobrevivente ali pra fazer também. Pra ganhar mais influência, né? Preciso de 2.000 de influência pra melhorar aí o posto avançado de comida. Aquele que eu passei ali agora. Vou botar no nível 3. Certo? Pra gente tá ganhando mais comida. Me preparando aí para mais sobreviventes que vão estar chegando. E aí, Camba é uma coisa, né? Camba ali, se deixar... Faltando Camba dá penalidade de moral, né, pessoal? Também. Só se deixar a base equilibrada. Cheguei. Um zumbi vindo. Não, não. Eu justi. Estamos tentando melhorar a nossa base, mas não temos nenhum material. Você tem algum para compartilhar? Sim, né? Também o saco de materiais. Eles vão se tornar aliados já, será ou não? Sim, né? Com esse bêndo do telhado. Nada de bom pra nós, né? Sim, por que não? Pô, esse aqui talvez pedir ajuda eu nem vou... Tá vindo só uns bônus ruins aí com os enclave. Eu prefiro... Se der cama extra, né? Da comida. Eu prefiro esses bônus. O reconhecimento do telhado. Franco atirador. Encorajamento. Eu prefiro algo que me seja útil para a base. Certo? Se eu pego um ali que me dá comida, já me ajuda ali na minha falta de comida. Se eu pego um aí que dá cama extra, né? Pra nós. Já me ajuda ali na falta de cama. Pra eu tiver claro que agora no momento tá sobrando. Certo? Posso recrutar quatro sobreviventes. Que a gente empata ali, né? Fale com o Claire sobre uma negociação. A gente só vai negociar e já vamos estar completando a missão. E o pessoal que tá chovendo, tá? E a chuva tá batendo na janela aqui. Não sei se tá saindo barulho aí pra vocês, mas não tem o que eu fazer, tá? Ah, não. Aí não, né? Vem aqui então. Eu até vou lidar com ele, mas... Ainda bem que eu tenho o posto avançado bem aqui pra eu vir aqui agora. Granada. Bomba de cano. Isso aí. Show de bola, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui pegar mais uma cura. Eu até vou ir andando aqui assim agora. Ah, foram pra cima lá do... Tentando pegar o... Gente, tinha algum chegando em mim aqui. Não, não foi? Não, não foi? Não, não foi? Não foi? A gente vai lá para o inferno! Isso parece muito ruim! O que aconteceu? Hahaha! A gente vai lá para o inferno! Ainda? Hora de ver... Oxi, sério? Uma emboscada? Me preocupo em ajudar ela para ser uma emboscada, sério isso? Vamos! Bem que eu vi ali Hora de ver você ir para o inferno Caraca! Traíra! Que traíra, né? Tá bom? Hora de ver você ir para o inferno Miséria Bem que eu vi que ela estava matando bem até demais ali os... Ah, estou com o inventário cheio aqui agora Mostra, mostra, e se eu tenho de... Sobra lá, né? Caraca, a louca quis me mandar ir para o... Temos zilch Não contava com isso aí Lembrando que tem missão aí Ela matou até o selvagem aqui Lembrando que tem missão aí Que é só vir negociar, né? Só que essa não foi bem isso Essa ali foi a traíra aí Que ele me... Acho que vou pegar as amostras ali sim Só vem que a saúde desse meu sobrevivente aqui não Está legal, né? Meu medicamento eu só posso usar lá na... Só lá na base Guardo isso aqui, guardo isso aqui, isso aqui, né? Aqui a munição 556 Aqui eu quero mais medicamento E dar uma reparadinha aqui Deixa eu ver uma coisa aqui Rapidinho Vou trocar aquela... Aquela faquinha ali dele, né? Da peça A gente está com 1670 de... De influência no momento, né? Beleza Aqui por pé tem alguma coisa para a gente pegar É, teria aqui tem coisa para pegar, né? Não são coisas tão úteis, né? Mas aqui também não tem muita nada assim de útil aqui Agora na volta aqui teria comida aqui para cima Fantástico Na passada lá perto da base não tem nada também Tem essa casa aqui Aqui é a base, né? Olha, tem uma boa limpada no mapa já, né? Deixa eu ver se tem mais recursos nessa área aqui Aqui, né? Tem bastante recurso nesse canto Material, essas coisas pelo mapa aí Vamos ver que ali pode ter munição Tem um barracão ali, né? Mas material nada Ali tem combustível, beleza Acho que eu vou passar Aqui assim rapidinho, tá? Pra gente ver aquelas Coisas ali, você tem que cuidar que minha saúde está bem Bem baixa mesmo Vamos só ver aqueles barracãozinhos ali mesmo Vamos ver o que que tem Ali tem aquele acampamento ali para baixo A gente vasculhar Eita Galera aqui Morre, ó Pronto Tudo bem Quanto veio também Beleza né? Já foi Aqui tem o quê? Um contêiner é só para a gente tá vasculhando Produtos químicos Combustível Peças, né? Também Combustível Não vou reclamar Foi bom Calãozinho de combustível sempre é bom Estamos muito claros até agora, mas não é seguro com um coração tão perto. Falei, duas granadas de napalm e quatro analgésicos colocados no armário. Aí sim, o napalm ali agora. Onde é que está outro barracão? Achei que era do ladinho, lá para o outro lado. Minha estamina não existe, não é mais também. Finaliza. Acho que tem mais um aqui dentro. Encosta a porta. Eu vou meter a busca rápida. Se fizer barulho não dá nada, né? A inteligência no máximo, aí sim. Furtividade, né pessoal? E tiro. Habilidade de travar a mira aqui no disparo, aí sim. Ou potência, furtividade e disparo. Agora aqui está ficando bom, hein? Falta só esgrimo aqui agora. Caraca. Quase que deixei esse aqui me... Me pegar ali agora. Vem Zumbi, vem. Eita, deixa ele dar um tapa ali. Morre. Vamos lá pegar o carro. Vem embora daqui. Voltar para a base, né? A gente está encerrando esse nosso episódio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Devagarinho passando o Snoopy, ó. Pestilento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar ali, né? E eu tenho que ver qual dos meu ali que habilitar. Se eu tenho algum que habilitar, né? Para a gente botar como líder. Melhorar aquilo lá. E aí poder tirar aquele conjunto lá de cama que eu tenho, tá? depois a gente vê naqueles espaços pequenos o que que a gente vai estar fazendo posso fazer as plantação pequenininha, pode ser né, a gente botar ali medicamento e aqui a gente chegou isso acho que tem uma horda de berrador ali em baixo se não estiver enganado tem um inchado ali tem influência né, vou pegar errei tem mais tinha um inchado, eu só escutei o barulho do inchado não 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 Eu ouvi o barulho do... Toma, ó. Finaliza, finaliza. Fiz mais um 100zinho de influência quase matando só os... E agora veio a luta aí que eu queria evoluir. Vem esgrima, vem esgrima. Não, velho. Ataque, derrubado, aprimorado, com arma contundente, pancada forte, desbloqueado. Esse aqui saúde aumentada, né? Mas eu vou botar ataque nesse aqui por enquanto, eu acho. É porque eu não sou de usar arma contundente, né? Então não adianta mesmo. Bota resistência. Tem zumbi na volta aqui. Berrador. Selvagem. Tudo aqui do ladinho aqui, ó. Entra aqui logo que é melhor, né? Bugou, não apareceu nem as coisas da base aqui agora pra mim. Vou ter que abrir aqui só pra ver. Ó, 1723 de influência. Show de bola, né? Rendeu essa matada de zumbi ali agora. Show, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreve pra não ser inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui. Tud', tud'eus, tud'eus, tud'eus. Tud'eus, Tud'eus. Obrigado.